Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, mais uma ferramenta importante para você produtor rural, para você adquirir conhecimento, conhecimento pode mudar sua realidade, conhecimento pode realizar o seu sonho de ter uma fazenda produtiva, uma fazenda lucrativa, então eu trago mais uma ferramenta aqui, que é uma videoaula, onde eu vou passar informações importantíssimas sobre manejo sanitário de bovinos, hoje mais especificamente falando sobre mosca do chifre vou gravar uma série de aulas sobre manejo sanitário, é uma área importante para fechar o ciclo da produção animal que seria nutrição, manejo sanitário, manejo reprodutivo, melhoramento genético, administração então eu vou abordar todas as áreas da criação de bovinos de corte de leite e o manejo sanitário é uma prática importantíssima dentro da criação de bovinos de corte de leite então a aula de hoje é sobre manejo sanitário, sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação, então vamos lá! esse é meu convidado aqui para adquirir conhecimento, conhecimento pode mudar a sua realidade produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro vou falar sobre mosca do chifre a mosca do chifre é o nome popular, o nome científico é hematóbia irritans então o próprio nome científico já traz um indicativo que essa mosca é altamente irritante ao animal hematóbia irritans, irrita o animal é uma mosca que apesar de ter o nome mosca do chifre ela se localiza mais na região do pescoço, região do dorso, cupim, paleta é uma mosquinha pequena, ela é menor que a mosca doméstica e ela tem uma característica importante ela está sempre com a cabeça voltada para a direção do solo é uma grande curiosidade, ela está sempre voltada com a cabeça para a direção do solo por quê? porque essa mosca é atraída pelas fezes frescas então assim que o bovino coloca as fezes ela já vai lá e pousa mas é uma particularidade dela, ela sempre voltada com a cabeça em direção ao solo aqui mostrando a mosca doméstica e aqui mostrando a mosca do chifre você vê que ela é menor do que a mosca doméstica então a hematóbia irritans é de cor cinza e tem em torno de 4 milímetros de comprimento então a mosca do chifre, apesar de ter esse nome, ela fica também nos chifres ela fica também na cabeça mas ela predomina aqui na região do dorso, cupim e paleta olha só, mostrando aqui um animal altamente infestado de mosca do chifre mais um animal mostrando aqui já na região da fronte então mostrando aqui na região da paleta essa mosca tem uma predileção por animais de cor escura animal altamente infestado aí então se localiza também na região do cupim, da paleta, cabeça mostrando um animal altamente infestado de mosca do chifre isso causa um impacto tremendo na produção um impacto negativo tremendo como eu falei, a mosca está sempre voltada com a cabeça voltada para a direção do solo é uma particularidade que ela tem ampliando aqui, a mosca está sempre voltada com a cabeça para a direção do solo ampliando mais uma vez uma característica dela é uma mosca hematófica, então se alimenta de sangue se alimenta várias vezes por dia então a mosca está sempre se alimentando alimentação dura em torno de 10 a 20 minutos e ela durante a sua alimentação ela pica o animal em torno de 40 vezes por alimentação 40 picadas por alimentação então ela causa um incômodo muito grande no animal porque se alimenta várias vezes por dia ela permanece o tempo todo em cima do animal a fêmea só vai sair para colocar os ovos nas fezes frescas e já volta para o animal ela se alimenta várias vezes por dia é uma mosca hematófica, então ela está sugando o sangue do animal a alimentação dela dura muito tempo e a picada deve ser um incômodo terrível porque você está no campo ali chega uma mutuca, posa no seu braço aquilo já dói pra caramba você imagine 40, 100, 150, 200, 100 moscas picando o animal ao mesmo tempo e durante várias vezes por dia então causa um estresse muito grande do animal esse estresse faz com que o animal se alimente menos então o animal já perde peso afeta a reprodução afeta a produção de uma forma geral afeta tanto os índices produtivos quanto os índices reprodutivos então ela permanece sob o animal dia e noite olha lá, sugando o sangue isso causa um grande estresse ao animal e com esse grande estresse diminui o consumo de matéria seca isso vai interferir nos índices reprodutivos nos índices produtivos produção de leite e vai interferir no ganho de peso também aqui mostrando o ciclo evolutivo da mosta varia de 8 a 14 dias com a média de 12 dias olha lá, a fêmea adulta ela ovipõe os ovos sempre em fezes frescas o animal defecou ali fezes frescas a mosca que já está aqui no vento do animal já vem aqui, só sai do bovino pra colocar os ovos nas fezes depois ela volta pro bovino e começa a picar de novo então a fêmea ovipõe e retorna aos bovinos coloca sempre os ovos em fezes frescas olha lá, colocando os ovinhos aqui em fezes frescas em 24 horas ocorre a explosão desses ovos em larvas a fase larval dura em torno de 3 a 5 dias depois vem a fase de pulpa que dura em torno de 4 a 8 dias depois emerge a mosca adulta em 2 a 3 dias ela começa a copular e já começa a colocar o ovos de novo então desse período aqui que a mosca colocou os ovos aqui nas fezes frescas até emergir uma nova mosca adulta dura em torno de 8 a 14 dias com média de 12 dias tá então da oviposição aqui até a eclosão da mosca adulta varia de 8 a 14 dias ok essa mosca vai viver em torno de 3 a 7 semanas parasitando o animal sugando o sangue se alimentando o tempo todo só sai para colocar os ovos tá e seria esse o ciclo evolutivo da mosca do chifre da hematoba e ritans então mais uma vez olha lá o ciclo tem em média de 12 dias as fêmeas põem os ovos nas fezes frescas as fezes frescas atraem as moscas uma fêmea coloca em torno de 200 a 360 ovos durante toda a sua vida você imagine mil moscas no animal 100 moscas no animal tá então você multiplica isso por mil, por 100 a quantidade de ovos que serão colocados em 24 horas ocorre a eclosão desses ovos a fase de larva dura 3 a 5 dias depois a fase de pulpo de 4 a 8 dias e emerge essa mosca adulta que ela tem em torno de 3 a 7 semanas de vida as condições ideais de temperatura em torno de 27 graus para que esse ciclo ocorra de forma mais rápida possível tá então as condições ideais são as condições das épocas das águas primavera e verão temperatura elevada então umidade então mais uma vez o ciclo evolutivo olha lá as moscas colocam os ovos nas fezes frescas tá e em torno aí de 12 dias esses ovos já vai eclodir essa mosca adulta e vive em torno de 3 a 7 semanas tá e mais uma vez mostrando né olha lá duração do ciclo biológico varia de dor tem uma média aí de 12 dias né o tempo mínimo 10, 12 dias o tempo máximo 50 dias depende das condições climáticas se tiver um clima mais frio demora um pouquinho mais o clima mais quente demora um pouquinho menos as fêmeas colocam as fezes em os ovos em fezes frescas tá desses ovos eclodem 24 horas a larva 3 a 5 dias faz de pulpa emerge a mosca adulta e aí começa olha lá uma mosca ela pica cerca de 40 vezes e cada sucção dura 4 a 5 minutos imagine o incômodo que traz para esse animal tá ela coloca os ovos em torno de 15 vezes cerca de 24 ovos então elas colocam durante a sua vida um total de 250 360 ovos ok acho que esse ciclo aqui ficou mais ficou mais didático possível né a fêmea coloca as fezes as fezes frescas aqui é clode em 8 a 14 dias já tem uma mosca adulta aí saindo e como fazer o controle dessa como fazer o controle dessa mosca como que eu vou controlar essa mosca do chifre o controle pode ser feito através de banhos tá através dos brincos impregnados com inseticida e através de purom aqueles produtos são aplicados no fio do lombo o grande problema da mosca do chifre é a resistência a esses produtos químicos a esses grupos químicos tá nós vamos ensinar aqui como as medidas para você evitar a a a ocorrência de resistência das moscas aos produtos químicos que você usa tá tem o controle biológico através do besouro africano que é aquele besouro rola bosta que vai enterrar as fezes então ele faz também um trabalho interessante enterrando essas fezes tá com isso ele desfaz o bolo fecal ele enterra as larvas tá ele mata as larvas os banhos podem ser feitos através dos banheiros de aspersão que é muito prático isso aqui né você faz a cauda aqui e o animal passa por esse banheiro onde molha onde as partes as partes todas as partes do corpo são molhadas tá então aqui tem vários bicos aqui tem bicos embaixo tem bicos do lado tem bicos em cima quando o animal passa por esse banheiro por esse banheiro todas as partes do corpo recebem um produto então é muito interessante é uma coisa prática é uma coisa rápida ajuda muito na dinâmica do manejo dos animais é muito melhor é muito melhor você ficar batendo bombinha né então pra quem quer utilizar o banho como forma de controle é uma estratégia interessante esses banheiros aqui mais uma vez mostrando banheiro lá tem bico em todos os lados isso molha o animal todinho lá o animal entrando aqui nesse banheiro tá saindo uma forma interessante até pra controle de garrapata em gás de leite é uma coisa bastante interessante porque você ganha tempo né e é uma coisa bem prática então esses banheiros interessantes tem os banheiros também com a velha bombinha costal porque se você tiver muitos animais isso aqui fica viável não tem jeito né você vai banhar 100 animais com isso aqui nas costas fica muito difícil mas se o seu produtor tem 4, 5, 10 animais você pode utilizar isso que tem um custo bem menor lógico né e os produtos Puron aquele que você aplica no fio do lombo do animal né esse produto também é prático e é fácil aplicar é mais rápido né seria uma opção também temos brincos mosquicidas tá então você você aplica o brinco na orelha do animal e esse produto vai sendo liberado aos poucos né eu trouxe aqui um exemplo tá esse brinco é a substância ativa diazinon que é o inseticida da classe dos organofosforados vamos falar sobre isso tá então é um brinco inseticida pronto para aplicação na orelha do animal o brinco ele é constituído de uma matriz sólida um tipo de plástico impregnada com 45% desse produto químico que é um organofosforado tá com esse nome diazinon é importante você entender que a classe organofosforado é uma classe tá isso aqui é um nome comercial tá brinco mosquicida clarion isso aqui é só um nome comercial existem existem outras empresas que fazem o mesmo brinco com o mesmo nome comercial tá então é interessante você entender qual que é o princípio ativo qual que é o grupo é organofosforado é peretroid para você poder evitar a resistência nós vamos ensinar isso aqui mais para frente tá então classe de grupo químico esse aqui é o organofosforado ok então aqui ó deve ser aplicado em uma das orelhas do animal com o auxílio de um alicate aplicador esse produto aqui é indicado para controle de música do chifre não estou fazendo propaganda mas apenas achei esse material e estou colocando aqui para você entender como é que funciona a aplicação do brinco porque o banho todo mundo sabe como é que faz você compra o produto vai diluir você vai dar o banho você compra um purom você sabe também como é que faz você vai ter o próprio rótulo do purom vem dizendo você vai aplicar tantos ml no fio do lombo isso de acordo com o peso do animal o brinco as vezes o pessoal tem um pouco de dúvida como é que é esse brinco o brinco é impregnado com inseticida ele deve ser aplicado em uma das orelhas do seu animal como a gente está mostrando aqui em uma das orelhas com alicate aplicador apropriado durante os meses mais favoráveis para o aparecimento das moscas vamos falar quando nós devemos utilizar o brinco a forma do brinco proporciona uma liberação gradual do produto que transmigra paulatinamente da matriz através da gordura cutânea e acumula-se sobre o pelo do animal isso vai formar uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre ele entendeu como é que funciona o processo? o brinco vai liberando o produto de forma paulatina e esse produto vai se acumulando no pelo do animal e aí quando a mosca pousar ela vai ter contato com esse produto e vai morrer olha lá o produto controla a mosca do chute por até 180 dias nós vamos explicar isso aqui após o espelho do brinco vai ser retirado então você vai cortar o pino fixador e caso ainda existam condições propícias para nova infestação deve estar lá no novo brinco nós vamos explicar isso aqui tá então pessoal isso aqui foi só um exemplo eu não recebo nenhuma nenhum patrocínio de nenhuma empresa pode ficar tranquilo eu sou um professor e eu sou um professor independente então nenhuma empresa me paga nada quando eu falo alguma coisa aqui porque eu achei interessante estou colocando para vocês então você vai escolher o produto que você quiser de acordo com o preço de acordo com a sua região tá eu tanto isso serve para tudo para sal mineral para vacina se eu falar alguma aula aqui e e tirar alguma foto de alguma empresa você pode ter certeza que eu não estou fazendo propaganda você pode usar o produto que você quiser da empresa que você quiser tá é se você se você me pedir indicação de algum produto eu posso indicar algumas empresas não tem problema nenhum empresas que eu conheço mas eu não estou ganhando nada com isso tá então quando fazer o controle o controle químico ele deve ser realizado no início e no final das águas preste atenção esse é o segredo para você controlar a mosca do chifre controle químico no início e final das águas período de maior infestação início das águas na maioria das regiões do Brasil começa em setembro final das águas a maioria das regiões do Brasil o final das águas termina em maio geralmente os meses de chuva se concentram entre a primavera e o verão então o mês de setembro até maio primavera verão são os meses que tem maior chuva no Brasil tudo se a sua região o início das águas é diferente então você vai aplicar no início das águas da sua região a maioria do Brasil é isso mas existem regiões com particularidades diferentes então aplicar controle químico início das águas geralmente em setembro então você vai dar um banho em setembro ou aplicar o brinco em setembro ou aplicar o purô em setembro e um tratamento no final das águas em maio final das águas início do período seco se você faz por exemplo controle estratégico de verminose setembro seria setembro seria a última dose de vermífago seria a terceira dose do vermífago você já pode utilizar na terceira dose do vermífago você já pode aproveitar e fazer o tratamento da mosca do chifre em maio seria geralmente a primeira dose do vermífago início da seca então em maio você já pode conciliar a primeira aplicação do vermífago com o controle de moscas então esse período aqui é o período de manifestação então aproveitar o controle de carrapato início das águas também vamos falar sobre controle de carrapato depois então você já faz um controle integrado geralmente controle de carrapato também inicia-se nesse período mas é uma outra história o principal problema do controle moçada é a resistência das moscas aos princípios ativos então se você fizer se você apresentar falhas e erros no seu controle você vai estar favorecendo o aparecimento de resistência aos princípios ativos e esse é o principal problema do Brasil existe uma grande resistência a alguns princípios ativos então a resistência o que é resistência ao princípio ativo você vai aplicar um produto e a mosca não vai morrer porque ela já está resistente como é que ocorre essa resistência você aplica uma vez o produto seja via banho seja via purão seja via brinco algumas moscas morrem mas outras moscas não morrem exemplo ah eu vou aplicar brinco mas eu vou aplicar o brinco na metade do rebanho na outra metade eu não vou aplicar você já deu uma subdose algumas moscas vão ter contato com o brinco outras moscas não vão ter contato com o brinco ou um contato pequeno que não mata ela nesse contato pequeno que não matou a mosca a mosca que não morreu em contato com o brinco com o banho com o purão ela vai passar essa característica para os seus descendentes na hora que ela botar os ovos as larvas já nascem resistentes e assim vai e aí vai chegar um ponto que você vai aplicar um banho com um produto e a mosca não vai morrer você vai colocar o brinco e a mosca não vai morrer porque ela já está resistente ao princípio ativo aí você vai fazer o que? não tem nada para fazer então a resistência ocorre quando os inceticidas são aplicados sem critério técnico eu estou falando que você tem que aplicar aqui no início e no final das águas setembro e maio início das águas final das águas aí você aplica em julho você aplica em junho você aplica na hora errada você aplica no meio das águas você aplica em janeiro você está apagando o incêndio você não está resolvendo o problema você está apagando só o incêndio apareceu mosca eu vou aplicar não tem mosca eu não vou aplicar então o controle ele deve ser feito com critério técnico e senão você vai favorecer o aparecimento de resistência então critério técnico época adequada subdose era para você diluir o produto e você você não fez as contas certinhas era para você diluir tantos ml do produto em tantos litros d'água você não fez isso você colocou menos você deu uma subdose isso não matou a mosca algumas moscas morreram outras moscas não morreram as moscas que não morreram vão passar essa resistência para os seus filhos na próxima vez que você aplicar não vai morrer nada época inadequada aplicou na época errada início e final das águas você aplicou na época errada nível de infestação baixa você tem aí poucas moscas mesmo assim você aplica e uso do mesmo principativo foi o que eu falei principativo é diferente de nome comercial principativo é piretroide organofosforado nome comercial é diferente nome comercial é o nome que você compra o produto ah eu usei um produto esse ano ano que vem eu usei um produto comercial esse ano ano que vem eu vou usar outro produto comercial só que você só mudou o nome comercial o princípio é o mesmo por exemplo eu usei um piretroide esse ano ano que o nome do piretroide é AB e eu vou usar eu vou comprar um outro produto agora esse ano que seria o CD então eu usei o produto A com o mesmo principativo piretroide ano que vem eu usei o produto B mas só mudou o nome o principativo é o mesmo continua com o mesmo o princípio ativo o piretroide você tem que trocar o princípio ativo nós vamos explicar então a resistência existe um estudo da Embrapa que 90% das fazendas já tem problema com resistência apresenta algum problema de resistência em relação a esses inseticidas as moças apresentam algum grau de resistência a esses princípios ativos então como evitar o aparecimento de resistência rotação de inseticidas olha lá tratar todos os animais em setembro já te falei que o tratamento é início e final das águas tratar todos os animais em setembro junto com a terceira vermifugação estratégica que eu falei controle de verminose é começo meio e final do período seco o controle de mosca é início e final do período seco então aqui setembro é final do período seco início das águas é o período que você vai fazer a última vermifugação estratégica e você vai aproveitar e tratar seus animais com produtos a base de organofosforado chega lá e olha chega para o vendedor e pergunta eu quero um produto a base de organofosforado no rótulo do produto vem dizendo princípio químico organofosforado então não pega por nome comercial pega o princípio químico eu quero um produto eu quero um produto para combater mosca princípio químico organofosforado então em setembro você vai utilizar o organofosforado o nome comercial você vai escolher esse tratamento vai reduzir a infestação de moscas vai também aproveitar e matar os bernes e também já vai matar os carrapatos os animais vão entrar na época seca limpos e vão ganhar mais peso porque não tem essa infestação de moscas então primeiro rotação necessírias setembro que é o primeiro tratamento início das águas você vai usar um produto a base de organofosforado seja ele banho seja ele brinco ou seja ele por um setembro também é a época de colocar os brincos se você escolher o brinco caso a estratégia de controle seja o brinco setembro é a época de você colocar os brincos você botar o brinco mosquicida e você vai retirar em fevereiro ok então setembro é a época de colocar os brincos no caso a estratégia de controle seja o brinco se for banho você vai dar o banho se for por um você vai aplicar o por um durante a época chuvosa tratar os animais somente aí você tratou em setembro aí só vai tratar novamente durante a época chuvosa se tiver infestação muito forte acima de 200 moscas por animal então esse tratamento pode ser feito com produto a base de piretroide você já vai falar eu quero um produto grupo químico piretroide base eu quero piretroide então você vai pegar um produto a base de piretroide o nome comercial você vai escolher de acordo com o laboratório que você gosta pelo preço então só vai tratar de novo se tiver uma alta reinfestação aí nesse caso aqui durante a época das águas se tiver uma alta infestação você usa um piretroide olha só o que é uma alta infestação que é uma baixa que é uma média até 50 moscas por animal é baixo o prejuízo é pouco de 50 a 200 o grau de infestação é médio o prejuízo é tolerável acima de 200 o grau de infestação é alto o prejuízo é alto aí você vai tratar na época das águas caso tenha infestação acima de 200 moscas por animal no caso do brinco olha lá no caso do brinco impregnado com inseticida que o brinco ele vem impregnado com inseticida o mesmo deve ser retirado em fevereiro na época de vacinação contra a afitosa isso varia de região para região geralmente em fevereiro a primeira dose da afitosa vacina em 6 meses então nessa época o brinco já terá perdido grande parte do seu poder inseticida e pode promover o desenvolvimento de resistência por parte da mosca então você vai tirar em fevereiro porque o brinco já está só com um pouquinho de produto já perdeu o seu poder de matar se você deixar o brinco no animal o ano todo o que vai acontecer o brinco vai liberando só uma pequena quantidade de inseticida que não mata a mosca e essa mosca vai ficar resistente a esse produto então aplicou em setembro tira em fevereiro porque o brinco já não está resolvendo o mesmo problema e se ele ficar no animal vai induzir a resistência aí não vai ter mais jeito meu filho vai ter cheio de mosca no chifre no seu gado e não vai matar nada que você aplicar depois que fica resistente não tem mais jeito ok? então faça isso não usar brinco durante o período seco quando a infestação é baixa justamente pelo mesmo motivo para não induzir a resistência tá? além de não ser economicamente viável o outro ponto tratar todos os animais em maio que seria você vai tratar o primeiro início das águas setembro e final das águas maio tá? então em maio que seria o último tratamento para você fechar tá? tratar todos os animais em maio usando inseticida a base de piretroide então pode ser um banho por aspersão por imersão ou por um tá? se você colocou o brinco e tirou em fevereiro pronto acabou tá? você só vai fazer isso se tiver uma outra infestação mas o brinco já resolveu o problema já aplicou já botou tirou o brinco o brinco já é para ter resolvido o problema tá? esse caso aqui é se você fez o banho em setembro você vai fazer um outro banho em maio usando agora o inseticida a base de piretroide em setembro você usou um organo fosforado agora você vai utilizar em maio um grupo piretroide vai lá eu falo eu quero um inseticida para matar mosca a base de piretroide você pode aplicar por aspersão por imersão que é uns banheiros que você imerge um animal que hoje quase não tem mais pelo alto custo né? ou você pode aplicar por um tá? setembro maio ok? ou usar o brinco colocar o brinco também em setembro tirar em fevereiro existe também uma opção muito interessante que é o controle químico a base de reguladores de crescimento o principativo Diflubenzuron tá? que é o principativo de uma marca comercial importante que eu também não estou fazendo propaganda mas é uma coisa que é utilizar eu tenho que falar o Diflubenzuron é o principativo dessa marquinha aqui ó vocês devem conhecer né? o Diflay produtos adicionados ao sal mineral que agem nas fezes sobre as larvas como é que funciona o Diflay? olha lá o animal come o sal ou a ração com esse produto chamado Diflay na verdade o princípio ativo é o Diflubenzuron tá? explicando de forma bem simples o Diflay ou esse produto chamado Diflubenzuron ele vai direto para as fezes onde a mosca deposita os ovos e o Diflay impede o desenvolvimento da larva matando a mosca antes de chegar na fase adulta então ele já vai matar a larva ele impede o desenvolvimento da larva por isso que tem que comer com sal mineral para sair junto com as fezes e quando a mosca for colocar o ovo lá nas fezes a larvinha esse produto vai estar nas fezes a larva vai desenvolver e esse produto vai agir na larva nas fezes e impede que a mosca se torne adulta é uma opção interessante é muito interessante tá? então esse princípio ativo aqui então esse tipo de controle é o controle químico a base de reguladores de crescimento então vai agir principalmente nas fezes dos animais tá? impedindo que a larva se desenvolva nas fezes porque a mosca coloca os ovos nas fezes frescas tá? então os insetos quando expostos a esses compostos na fase de larva e adulto sofrem interferências no desenvolvimento normal do seu ciclo evolutivo então vai interferir no ciclo evolutivo vai impedir que a larva se desenvolva tá? então os insetos quando expostos a esses compostos na fase de larva e adulto sofrem interferências no seu ciclo normal então justamente isso que eu falei a mosca vai depositar os ovos nas fezes e aí não vai passar não vai desenvolver essa larva e não vai desenvolver a pulpa e não vai desenvolver não vai emergir essa mosca adulta ok? então vai agir direto nas fezes pra agir nas fezes como é que tem que ser feito? tem que misturar no sal mineral ou tem que misturar na ração normal tem que comer uma quantidade certa segundo o fabricante pra sair junto com as fezes esse produto e aí vai agir nas fezes ali justamente isso você coloca na ração ou no sal mineral geralmente usa mais no sal mineral aí vai vai sair nas fezes quando a mosca for depositar os ovos aqui explotar nas larvas impedindo o deslumente das larvas matando a mosca antes de chegar na fase adulta então o produto atua na fase larval inibindo a formação da cutícula impedindo assim a eclosão das larvas ou seja atua interferindo na deposição de quitina que é um dos principais componentes da cutícula dos insetos então esse inseticida não sistêmico o importante é isso aqui não é metabolizado por plantas não é fitotóxico é altamente biodegradável não é bioacumulável não é irritante apresenta apresenta baixa toxicidade para mamíferos então opção muito interessante pra você fazer o controle de mosca do chifre tá então esse produto aqui que é o Diflubenzurum é administrado na maioria das vezes em sal mineral porque essa é a única forma de tratar todas as fezes produzidas pelo animal então já sai nas fezes o produto pra sair nas fezes tem que ser misturado no sal mineral o animal lambe o produto aqui no sal mineral e sai nas fezes tá então permite também incorporar o princípio em suplemento proteinado e na ração então aí você vai ver com o fabricante que ele vai indicar pra você qual a dose que você colocar na ração qual a dose que você vai colocar no sal mineral qual a dose que você vai colocar no suplemento proteinado se esse for o seu problema e se essa for a estratégia que você vai decidir usar de acordo com o seu custo-benefício que você vai fazer aí tá então é um produto que pode ser adorçado o sal mineral e vai agir nas fezes sobre as larvas é interessante é uma coisa interessante não é uma coisa nova muitos anos que é usado isso aí tá então após é importante falar isso né que após o início do tratamento os resultados não são significativos uma vez que a mosca adulta vive em torno de 1 a 4 semanas então não é você vai começar a usar esse produto e já vai ter um efeito imediato os resultados intermediários poderão ser adotados após 2 semanas de uso no caso de infestações intensas aí no caso de infestações intensas recomenda-se o manejo recomenda-se a aplicação de inseticidas somente para matar as moscas adultas porque o produto vai agir nas fezes né então vai matar as larvas que estão ali como a mosca ela vive em torno de 4 semanas se você não aplicar essas moscas adultas o produto não vai agir sobre moscas adultas então vai ficar 4 semanas aquelas moscas ali quando as moscas morrerem tudo bem elas morreram o produto vai agir sobre as larvas então você não vai ter resultado imediato até nas primeiras 4 semanas você não vai matar as moscas adultas a mosca adulta quando colocar os óleos nas fezes o produto vai agir nas fezes sobre as larvas impedindo que novas moscas saem por isso que é recomendado quando você começar a utilizar esse produto você fazer uma aplicação de inseticida adulticida para matar as moscas adultas aí você pode entrar naquela estratégia ou usar o brinco ou usar o purum ou usar o banho antes até o produto fazer efeito então geralmente uma aplicação uma aplicação de um banho ou uma aplicação de um purum ou aplicação de um brinco já resolve o problema para as moscas adultas depois o produto vai agindo nas larvas impedindo que novas moscas saiam outra opção interessante é o controle rola-bosta é o besouro rola-bosta que seria o controle biológico esse besourinho consegue enterrar as fezes desfaz o bolo fecal enterrando as larvas as larvas não conseguem sobreviver ele destrói o bolo fecal e ele enterra essas fezes e consequentemente ele vai destruir as larvas ali então esse é o besouro rola-bosta africano importado pela Embrapa em 1989 para fazer o controle biológico principalmente de mosca do chifre Embrapa sempre com essas alternativas de controle o besouro tem um centímetro e meio de comprimento se alimenta durante toda a sua vida de fezes frescas para os bovinos então ele está se alimentando de fezes frescas está se alimentando também das larvas e destruindo esse bolo fecal ele enterra as fezes frescas ele vai enterrar essas fezes frescas e pedindo portanto a inclusão dos ovos interrompendo o ciclo de vida esse elemento é de fezes e destrói o bolo fecal e vai enterrando então ele destrói esse bolo fecal e vai enterrando os besouros rola-bosta destruindo o bolo fecal e enterrando as fezes e mostrando como é que ele faz isso ele entra aqui embaixo e faz enterrando as fezes então pode controlar até 40% da infestação em mosca do chifre auxilia também no controle de verminose porque a verminose também os ovos são eliminados junto com as fezes então ele vai matar também as larvas de vermes melhora a fertilidade do solo porque está incorporando matéria orgânica no solo então é uma coisa muito boa então eles cavam galerias no solo enterram as fezes em torno de 25 cm de profundidade olha só é quase um arado quase um arado onde fazem seus ninhos que são chamados peras de gestação nessas peras de gestação dos seus ninhos as fêmeas as fêmeas colocam os seus ovos vai desenvolver as larvas se desenvolvem nas fezes e 40 dias já é um adulto a vida útil em torno de 60 a 90 dias um casal de visor africano ele pode enterrar 7 kg de fezes por ano muita coisa e pode destruir um bolo fecal em 48 horas então já matou as larvas ali ele destrói um bolo fecal em 48 horas já mata todas as larvas que tem ali 10 vezes mais eficaz que esse besouro brasileiro que nós temos aqui um besouro africano foi importado para isso então é uma estratégia de controle? é também uma estratégia muito boa controle biológico sempre é muito bom agrede menos o meio ambiente está incorporando fezes ao solo o problema é que os produtos os inseticidas que a gente aplica acaba tendo um efeito residual e às vezes mata esses animais mata esses insetos alipó tem essa questão do alipó solução definitiva para controle de música do chifre em Brata Gadecorte fez uma pesquisa alipó adicionado 2% do sal mineral a conclusão da pesquisa do Centro Nacional de Pesca de Gadecorte é que o alipó adicionado 2% da formulação de sal mineral para bovinos não diminuiu a população de carrapato de música do chifre ou seja o que funciona é realmente o produto utilizado no sal mineral aquele produto que eu falei que tem o nome comercial de fly ou o banho a base de organofosforado em setembro o banho ou você vai utilizar o banho ou o brinco ou o produto por um em setembro a base de organofosforado e em maio você vai utilizar um produto a base de piretroide pessoal chegamos ao final de mais uma aula eu sou o professor João Gonçalves Neto uso tecnista consultor pecuário palestrante esse é meu e-mail de contato jgmzot76 arroba gmail.com mora em Xinguara Pará o meu objetivo aqui é levar informação de qualidade ao produtor oral contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional se você gostou do vídeo deixe aqui seu comentário se gostou se não gostou as críticas construtivas servem para a gente melhorar se você gostou curte o vídeo se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que o meu objetivo minha missão é levar informação de qualidade a você produtor rural para que você bem informado possa ganhar mais dinheiro o Brasil precisa de produtores como você bem informados prósperos felizes e abençoados muito dinheiro no bolso para que esse país possa crescer cada vez mais o Brasil precisa de nós produtores rurais precisa de nós e quanto mais feliz e mais bem sucedido você estiver melhor será o nosso país por isso que essa é a minha missão que você seja rico próspero feliz e abençoado porque você sendo próspero rico feliz e abençoado o país vai ser um país melhor ok então um abraço como eu sempre falo produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro sucesso sempre até as próximas aulas sobre bandeira sanitária vai ter uma sequência boa de aulas sobre bandeira sanitária ok um abraço e sucesso e sucesso e sucesso e sucesso e sucesso e sucesso